Olá, tudo bem? Olá, no programa de hoje vamos falar sobre educação. Vamos ter também a estreia de um novo quadro, o Café Cultural. E no final do nosso programa, nós teremos uma entrevista especial com o escritor hamburguense Henrique Schneider. Então fique ligado, pois começa agora o nosso Café Comunitário, um programa feito para você. A Universidade Fevale busca, através dos seus professores, profissionais e estudantes, oferecer para a comunidade diversas iniciativas que visam o bem-estar da população de Novo Hamburgo. Um desses projetos é o CIP, o Centro Integrado de Psicologia. E para nos deixar por dentro desse projeto, nós vamos ver a matéria feita por Vitor Furtado. A equipe do Café Comunitário foi conhecer um pouco mais sobre o trabalho do CIP, Centro Integrado de Psicologia da Universidade Fevale, e como ele atua no atendimento à comunidade de Novo Hamburgo. A coordenadora do projeto, doutora Maria Lúcia Langoni, fala mais sobre o trabalho de avaliação psicológica desempenhada pelos acadêmicos da instituição. É uma clínica escola, que tem parceria com vários cursos da universidade. Entre essas parcerias, a gente atende a comunidade carente do Vale do Rio dos Sinos, Vale do Paranhão. E nessas abordagens, trabalhamos com a fisioterapia, com a nutrição, com o curso de design, parceria com o RH, o I9, Programa de Inclusão Social. É um local, então, onde o aluno pode, desde o início do curso, vivenciar atividades práticas de aula, de observação. Também é um local de estágio profissionalizante, onde os alunos, nos últimos quatro semestres do curso, podem optar em vir fazer sua prática na área da psicologia, com ênfase institucional, comunitária, em organizações e escolar, e também na ênfase psicoterapia, onde ocorrem os atendimentos clínicos. Diante desse importante trabalho social, a doutora fala mais sobre a importância, tanto para a comunidade, quanto para os alunos no processo de aprendizado. A importância do projeto para a comunidade é ter o acesso a um atendimento, aonde, através da ficha socioeconômica, a família preenche os seus dados, passa pela triagem com assistente social, e pode, assim, ter o atendimento pela filantropia, um atendimento sem custos. Além disso, tem o aprendizado do aluno, que é poder, nesse momento, estar sobre a supervisão de profissionais, sobre discutir a teoria das disciplinas, dos congressos, cursos, seminários que participam, podendo vivenciar isso na observação e na prática propriamente dita. Para os interessados em fazer parte do programa do CIP, a coordenadora explica qual o procedimento a ser seguido. Vai poder ligar aqui para a Fevale, no nosso telefone, 3586-8800, e pedir o RAMAL 8620, ou para entrar em contato com o CIP, o Centro Integrado de Psicologia. E, passando para cá, os nossos secretários, a Carmen e o Ramon, vão, então, dar as orientações para preencher essa ficha socioeconômica, todos os pacientes que vierem a ser atendidos aqui apreenchem, e, entrando nesses requisitos da ficha, ele poderá ter o atendimento sem custos, caso contrário, será informado para ele qual seria o custo. Vamos falar agora sobre saúde. No início do mês de março, começou a ser distribuída nas escolas públicas e postos de saúde a vacina contra o vírus do HPV. Esse vírus é o causador do câncer do colo do útero, o tumor mais frequente na população feminina. Vamos saber mais na matéria de Carolina Catânio. Viemos hoje até a Vigilância e Saúde conversar com o responsável pelo setor de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Edson da Silva. Edson, essa vacina da HPV é destinada a quem? Essa vacina está disponível para as meninas na faixa etária de 11 até 13 anos, 11 meses e 29 dias. E ela vai ser aplicada aonde? Ela está disponível nas unidades de saúde do município. O município tem à sua disposição 20 unidades básicas e estratégias de saúde da família e mais a casa de vacinas. E nós também estamos com uma iniciativa junto às escolas municipais, estaduais e particulares, montando equipes volantes que vão buscar essas meninas dentro das escolas. E é obrigatório que todas essas meninas façam a vacina? É importante porque é uma vacina que vai ajudar na prevenção contra o vírus HPV, que é um vírus altamente nocivo por causar o câncer ginecológico. Então, acreditamos que com a proposta, a iniciativa do Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal, a busca pela vacina não vejo só como obrigatoriedade, é uma medida de prevenção à saúde. E qual é a campanha que vocês estão planejando fazer para os pais que acreditam que as suas filhas não precisam disso, que estão sendo contra essa campanha da vacinação? Nós temos que intensificar a educação, a mobilização nos sistemas de comunicação, até esse espaço é importante que a gente está fazendo, para mostrar para os pais que a medida é em busca de usar mais uma alternativa para prevenir o câncer do colo do útero, o câncer anogenital, porque não esquecendo as medidas básicas, o uso do preservativo, que continua sendo importante. Então, a vacina vem auxiliar num processo de prevenção a essas doenças. E por que essa vacina é destinada para as meninas e nessa faixa etária? O Ministério decide e planeja os programas de imunizações de acordo com a faixa etária mais prioritária, no sentido de prevenção. Então, é um grupo que responde melhor a esse produto, a essa vacina, vai dar uma criação de anticorpos mais adequada. E ele tinha que estabelecer um grupo etário, não teria vacina disponível para toda a população, independente de que ela seja importante e poderia ser vacinada. Mas hoje o Ministério estabeleceu esse grupo como um grupo prioritário. Para o Café Comunitário, Carolina Catani. Nós temos um novo quadro no Café Comunitário, o Café Cultural. Nele vamos dar dicas de turismo, gastronomia e muito mais. E na estreia vamos conhecer o Museu Nacional do Calçado. O Museu Nacional do Calçado fica localizado no Campo Zoom da Universidade Fevale. O amplo espaço recebe, além de sua exposição fixa, outra temporária. No local, você pode ver sapatos de personalidades da literatura, como dos escritores Moacir Esclier e Jorge Amado. Para quem gosta de esportes, o Museu Nacional do Calçado abriga em sua exposição fixa artigos como dos ex-jogadores de futebol Everaldo, Falcão e de Ronaldinho Gaúcho. Além dos tênis usados pela Seleção Brasileira de Vôlei. Mas o artigo, que mais chama a atenção, é um dos sapatos utilizados pelo Ayrton Senna. Se você quiser conferir essas e outras peças, basta ir ao Museu Nacional do Calçado, que fica localizado na Avenida Doutor Maurício Cardoso, número 510. O museu tem entrada franca e fica aberto de segunda a sexta-feira, das 2h às 6h da tarde, e das 7h às 10h da noite, e aos sábados, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Vamos agora para um breve intervalo e depois recebemos o escritor hamburguense Henrique Schneider. Vamos conhecer também um dos projetos sociais voltados à literatura, que é desenvolvido na Biblioteca Municipal Machado de Assis. Não saia daí, nós já voltamos!